E aí, é saudável ou não dormir com o seu gato? Apesar da imagem independente que muitas pessoas têm dos gatos, quem tem um sabe que se trata de um animal muito doce e que gosta de passar tempo com seus tutores. Se tem dúvidas sobre se dormir ou não com seu amigo é bom ou mal, neste vídeo aqui nós vamos tentar esclarecer as suas dúvidas da melhor maneira possível, trazendo diferentes pontos de vistas para que você avalie e tomar ao final a sua melhor decisão. E aí, afinal, dormir com gatos faz mal realmente? Compartilhe as suas experiências aqui ao final do vídeo, ok? Para começar, você deve identificar quais são os hábitos do seu gato. E em seguida, vamos explicar por que é tão importante levar em conta o tipo de vida que seu gato leva. Vamos começar. Se o seu felino passa muitas horas na rua, o que não é saudável para ele, aí você vai tomar uma decisão que não é melhor dormir com ele. Além de estar suscetível de sofrer de uma infecção de pulgas, por exemplo, pode desenvolver uma grande quantidade de infecções ou doenças, ok? Bem, aí não vai ser uma boa ideia estar dormindo com ele. Mas, pelo contrário, se o seu gato está apenas em casa, indoor, ele tem menos chance de sofrer de certas doenças. Algumas doenças, toxoplasmose, pode afetá-lo sem você se dar conta disso. Se o seu gato anda somente na sua casa, não sai para fora, ele é criado indoor, ok? Você pode estar dormindo com ele, mas é muito bom que você consulte um veterinário para estar vacinando ele e também para tomar qualquer medida se ele estiver com alguma possível doença. O veterinário é que está apto, sim, a avaliar a presença de alguma infecção no seu gato, algum risco, algum parasita, ok? Dar banho ao seu gato de forma regular é imprescindível para se certificar de que ele não está, sim, contaminado com nenhuma doença. Sim, os gatos costumam tomar banho por si só, mas, muitas vezes, nós trazemos algum sujeira nos nossos sapatos e elas ficam no chão. O animal pisa ali e ele pode se contaminar, sim. A higiene da casa tem que estar muito ok, é imprescindível para que seu gato não adoeça, para que você não adoeça. Não tem qualquer sentido dar banho regularmente ao seu gato se o chão da sua casa continuar sujo. Então, caso você seja alérgico, é melhor você não dormir com o seu gato. Este é um outro ponto, ok? Alguns fatores a ter em conta se você decidiu a começar a dormir com o seu gato. Vamos ver quais são? Para começar, pode acontecer, especialmente assim nas primeiras vezes, que o seu felino acorde e, por conseguinte, acorde você também durante a noite. É algo habitual até que ambos se habituem na companhia um do outro para dormir juntos. Se você é uma pessoa que costuma se mexer muito durante a noite, talvez não seja bom dormir com o seu gato, pois você pode estar empurrando ele. Outro fator também é que os gatos costumam acordar muito durante a noite e ele pode estar acordando você também. Escovar o gato é muito importante para evitar o acúmulo de pelos do gato na sua cama. E agora, vamos falar um pouco dos benefícios em dormir com o gato. Além de melhorar, em grande parte, a convivência de você com o seu gato, ficará, então, muito melhor esta convivência, maior proximidade. Os gatos gostam de dormir com outros gatos, com os membros da espécie dele. E ele virá em você um grande abrigo, um grande amigo. Além de fortalecer a sua relação com o seu gato, dormir com o gato é relaxante, pois tem uma ótima sensação, uma sensação de companhia, de calor, de relaxamento, que é muito benéfica para ambos. Você dormirá mais facilmente e mais feliz, tenha certeza. O som do ronronar do gato ajuda a dar a você um estado de tranquilidade, pelo que o seu sono será mais agradável e você vai ficar muito mais feliz. Outra coisa é acordar junto com os seus gatos. É a melhor coisa que tem. Dá uma sensação de prazer, de felicidade. E acordar com o seu amigo realmente é muito positivo e muito reconfortante. E aí pessoal, gostaram do vídeo de hoje? Se você gostou, deixa o seu like, curta, compartilhe e se inscreva no canal se você não é inscrito. Nos vemos nos próximos vídeos.